Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento ao estudo dos critérios classificatórios a respeito da jurisdição. Nós já vimos no tópico passado as várias formas como se classifica a jurisdição, quanto ao grado de jurisdição, quanto à questão da soberania, jurisdição interna, jurisdição externa, quanto à forma de aplicação do direito, jurisdição de direito, jurisdição de equidade, quanto à categoria do órgão jurisdicional, temos a jurisdição comum, jurisdição especial. Eu disse para os senhores que uma última forma de classificação, para de forma proposital nos fazer um link com esse tópico, seria então quanto à natureza da jurisdição. E aí a gente vai dividir então a jurisdição em jurisdição contenciosa e em jurisdição voluntária. Considera essa jurisdição contenciosa toda aquela que não é jurisdição voluntária. Então é um conceito que se chega de forma residual, é um conceito que se chega por exclusão. Vejamos então, e esse é justamente o nosso próximo tópico, o que seja a jurisdição voluntária. Bom, muito grosso modo, jurisdição voluntária, nesse nosso primeiro momento, nessa nossa primeira análise, nós vamos entender jurisdição voluntária como aquela intervenção judicial que se faz necessária por obrigação em lei, por uma exigência legal, uma intervenção que se faz necessária do Estado juiz para que exerça jurisdição em um certo negócio jurídico. Então, em regra na sociedade, os negócios jurídicos são livremente pactuados entre os sujeitos. E eles existem, são válidos e produzem as suas eficácias de acordo com as características da lei e a sua correspondente observância ou não por parte dos sujeitos envolvidos na elaboração daquele negócio jurídico. Outros casos, no entanto, a lei vai exigir, além dos requisitos básicos, tradicionais dos negócios jurídicos, vai exigir também uma chancela judicial. E aí a gente vai dizer então que o exercício do Estado desta atividade seria uma atividade que se chama, então, de jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária. E aí, com relação à jurisdição voluntária, nós teríamos duas principais teorias, dois principais grupos teóricos que defendem ser a jurisdição voluntária propriamente jurisdição ou não. Ser a jurisdição voluntária não é uma função jurisdicional do Estado, mas sim uma função, nós veremos, função administrativa. Antes disso, no entanto, eu posso citar aqui para os senhores a teoria defendida por um autor italiano, um professor chamado Helio Fazzallari. Para Helio Fazzallari, a jurisdição voluntária chegaria a compor, vejam os senhores a que ponto chega a ciência processual, a jurisdição voluntária para Helio Fazzallari seria um quarto poder. Ele olha para a jurisdição voluntária, diz que não é função legislativa, ela não integra a função jurisdicional e também não integraria a função administrativa. Ele defende, então, que a jurisdição voluntária seria, então, uma quarta espécie de exercício de poder pelo Estado, uma quarta função que existiria nesse poder político. o Estado, assim como ele é entendido hoje em dia. Mas essa teoria é minoritaríssima, é isolada. Somente Helio Fazzallari chegou a defender isso. Outros, no entanto, defendem de forma mais rebuscada, um pouco mais elaborada, do ponto de vista dogmático, científico, que essa atividade que se chama jurisdição voluntária, não deveria ser considerada jurisdição, não deveria também ser considerada legislação e seria atribuída a ela, então, a categoria, ela seria incluída na classificação da função administrativa do Estado. E aí chama-se essa teoria, então, de teoria administrativista ou de teoria clássica. Por que que se diz teoria clássica? Porque essa teoria foi a que predominou até, pelo menos, ali a segunda metade do século passado. A grande maioria dos estudiosos do direito defendiam, naquela quadra da história, poderia dizer até que no começo desse novo milênio, desse novo século, do século XXI, a gente teria, então, a teoria clássica, a teoria que atribui a essa jurisdição voluntária, para eles, entre aspas, porque não seria jurisdição, a sua função administrativa. Como que eles chegam, então, a essa conclusão? Bom, os argumentos são os seguintes, senhores. Eles olham para essa atividade que o Estado de Juízo desempenha e afirmam não se trata de uma função legislativa. Pela teoria clássica de Montesquieu, a função legislativa é aquela que edita normas de conteúdo geral e abstrato. As normas hipotéticas são as normas que orientam o dever ser, orientam o comportamento da sociedade, prevendo os deveres seres, a forma como a sociedade deve se comportar, a forma como aquele grupo social deve obedecer o ordenamento jurídico sob pena de incidir nas consequências jurídicas. Essa seria, então, a função legislativa. Eles olham para a função, entre aspas, chamada jurisdição voluntária e dizem que isso não é função legislativa. Eles olham para a função, para a atividade de jurisdição voluntária e dizem também não ser jurisdição. E aí, por que que eles afirmam? Com base em que, então, eles afirmam que não é jurisdição? Eles dizem que não há, nesse exercício da atividade de jurisdição voluntária, não há composição de lide pelo Estado. O Estado não resolve lide. Daí, inclusive, chamar-se, então, de atividade voluntária, jurisdição voluntária. Como não resolve lide, não poderia ser jurisdição. Mas eles continuam. Além de não resolver uma lide, também não haveria, na jurisdição voluntária, uma das características inerentes à jurisdição, que é a sua substitutividade. Como o próprio nome indica, as partes voluntariamente se dirigem ao Estado juiz, não havendo, então, lide. Se não há lide e não há oposição por nenhuma das partes, não há o que se falar em atividade substitutiva do Estado. E, além disso, um terceiro argumento é que a função, assim chamada, jurisdição voluntária, ela possuiria a natureza administrativa, não sendo jurisdição, porque não haveria ali direitos pré-existentes a serem declarados. Não haveria direitos pré-existentes a serem declarados. Mas o Estado juiz criaria o direito, porque é tradicional a afirmação de que, na jurisdição voluntária, o tipo de sentença que é proferida é a sentença constitutiva. Então, com base nesses três principais argumentos, não há composição de lide, não há substitutividade e não há declaração de direitos pré-existentes, mas sim a sua Constituição, fala-se, então, que não se trata de função jurisdicional essa atividade desempenhada pelo Estado, o que os leva a concluir, e é que eles não concordam com ela e o Fades Alari, ser a jurisdição voluntária um quarto poder, uma quarta função do Estado, não sendo função legislativa, não sendo função jurisdicional, seria, então, função administrativa. Daí, falar-se em teoria administrativista. Aqui, entre nós, essa foi, até pouquíssimo tempo, a teoria predominante, a teoria majoritária, majoritaríssima. Daí, referia-se, então, à teoria clássica. É comumente apresentado o professor Frederico Marques como um dos seus principais expoentes, mas nós temos também o professor Humberto Teodoro Júnior, por exemplo. O que eles vêm alegar, então? Eles falam que essa chama-se jurisdição voluntária, pode-se falar jurisdição tão só pelo fato de se envolver ali, de se exigir, por meio da lei, uma intervenção do Estado juiz. Haveria, então, uma função que é materialmente administrativa e somente subjetivamente ela seria, então, judiciária. Somente subjetivamente, pela intervenção do Estado juiz, a intervenção do juiz, ali para a atribuição de eficácia àquele negócio jurídico porque a lei exigiu, somente subjetivamente é que ela seria jurisdicional, judicante. Então, eles falam que, na verdade, se trataria de uma função atípica do poder judiciário, função atípica da função jurisdicional. Não haveria, propriamente, então, exercício de jurisdição. Eles afirmam que consiste, então, essa atividade na administração pública de interesses privados. administração pública porque tem intervenção ali do Estado juiz, mas os interesses que são discutidos é o interesse meramente privado das partes. E também seria clássico da jurisdição a natureza pública. O processo, ele é incluído, nós vimos lá no conceito, como um ramo do direito público. E aí eles afirmam que na função, no exercício dessa função da atividade da jurisdição voluntária, não haveria essa natureza pública, mas haveria, sim, uma natureza privada. E aí, uma das críticas, como o Mendes se afirma, se formula em face dessa atividade desempenhada pelos juízes, é que a gente acabaria transformando os juízes em notários, em tabeliões, que teriam a única função de carimbar o ato jurídico, conferindo a ele, então, eficácia. E aí eles criticam que não pode ser dessa forma, não seria aceitável que assim o seja. Então, é uma crítica forte que se faz. E prosseguem. Eles dizem que, como não há exercício de jurisdição, nós estamos analisando a teoria administrativista, não havendo, então, exercício propriamente de jurisdição, nós não poderíamos falar em processo, mas deveríamos falar em procedimento. E, realmente, o código nos artigos 719 e no artigo 720 não fala em processo. Quando ele trata da jurisdição voluntária, ele fala em procedimento. Não falando em processo, mas em procedimento, não seria adequado, uma vez que não há exercício de jurisdição, falarmos em partes. Deveríamos falar, então, em interessados. Esses são dois argumentos apresentados pela teoria administrativista. Não há processo, não há parte. Há procedimento e há interessados. E, assim como o código fala em procedimento nos artigos 719 e 720, ele fala também em interessados no artigo 720 e 721. Então, ele soma os seus argumentos de natureza científica, dogmática, com o fato do próprio código adotar a terminologia própria. E, vejam, eles eram mais concentrados esse argumento no código de 73 e também no código de 73. Assim como o código de 2015 utiliza esses dois termos. não falam em processo, mas falam em procedimento. Não falam em partes, falam em interessados. Então, por conta desses argumentos, eles defendiam, então, que essa atividade desempenhada pelo Estado, assim chamada jurisdição voluntária, não possuiria, então, propriamente, função jurisdicional, mas integraria a estrutura do Estado por meio da função administrativista. Nós veremos que a doutrina mais contemporânea, a doutrina, hoje em dia, mais técnica, defende que esse ponto de vista não está correto. Eles afirmam haver um equívoco na posição da teoria, alguns equívocos na teoria administrativista, na teoria clássica, e eles repugnam, então, essa conclusão e afirmam consistir, sim, a jurisdição voluntária, o exercício legítima de uma função jurisdicional. Surge, então, a teoria jurisdicionalista ou teoria revisionista, revisionista com o potencial de rever a teoria clássica. Teoria jurisdicionalista ou teoria revisionista é o que nos aguarda, nos debruçaremos sobre o ponto, tão logo fazemos uma pausa rápida para o café.